E aí, o que é que tu acha de soltar o mais novo rap da São Mateus? É MC Carlinhos, demorou Então vamos nessa, detona! No volume 9 só tem lançamento MC Carlinhos, a detonação do momento Favela, favela, favela demorou Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor Favela, favela, favela demorou Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor Vocês tem que conhecer a esquina do pecado Na travessa São Mateus, aonde o baile está montado Só não pode vacilar, cuspir no prato que comeu Aconteceu um grande amigo e esse cara se perdeu Humildade é essencial e muita sabedoria Todos nós viemos sofrendo junto dia a dia Favela, favela, favela demorou Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor Favela, favela, favela demorou Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor Você tem que conhecer a esquina do pecado Na travessa São Mateus, aonde o baile está montado Só não pode vacilar, cuspir no prato que comeu Aconteceu um grande amigo e esse cara se perdeu Humildade é essencial e muita sabedoria Todos nós viemos sofrendo junto dia a dia Favela, favela, favela demorou Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor Favela, favela, favela demorou Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor Favela, favela, favela demorou Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor Vocês tem que conhecer a esquina do pecado Na travessa São Mateus, aonde o baile está montado Só não pode vacilar, cuspir no prato que comeu Aconteceu um grande amigo e esse cara se perdeu Humildade é essencial e muita sabedoria Todos nós viemos sofrendo junto dia a dia Favela, favela, favela demorou Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor Favela, favela, favela demorou Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor Vocês tem que conhecer a esquina do pecado Na travessa São Mateus, aonde o baile está montado Só não pode vacilar, cuspir no prato que comeu Aconteceu um grande amigo e esse cara se perdeu Humildade é essencial e muita sabedoria Todos nós viemos conhecemos sofrendo dia a dia Favela, favela, favela demorou Eu sou nesse carlinho, eu sou de demorou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau